Nesse vídeo teremos jogadas insanas feitas por jogadores insanos a seis medalhas mais difíceis de se conseguir no crisol. É o tema do nosso vídeo de hoje. Então se você quer ver os melhores guardiões, continua aí. Olá galera do YouTube Marechal, o Rambo aqui de volta com Destiny e eu quero saber se você tem as medalhas que eu vou colocar aqui. Essas aqui são as medalhas mais difíceis de se conseguir no crisol. A primeira que eu coloquei aqui é a marca do intacto. Complete uma partida com um mínimo de 15 baixas sem morrer e sem que lhe derrubem. Você tem que matar no mínimo 15 guardiões e não morrer nenhuma vez a partida toda. Eu consegui uma medalha dessa, sorte que a gente caiu ali com uns caras que não eram tão bons assim. Eu consegui a minha marquinha do intacto no último segundo galera. A segunda medalha se chama Espectro. Derrote sete guardiões sem receber nenhum dano. Aparentemente é uma medalha fácil, porém ali não está falando que você tem que matar os sete guardiões seguidos. E quem temos aqui no próximo vídeo, claro, o MacCraft, eu vou colocar o link de todo mundo que vai aparecer aqui no canal. Música Música E temos a medalha Ceifador, mate rapidamente 6 inimigos. Claro que você precisa também de um pouco de sorte, mas muita competência. E dessa vez, King of Fear. Música Temos a soma de todas as lágrimas. Vença uma partida de briga com uma pontuação maior que a soma dos seus inimigos. Se você gosta de jogar briga, que é aquela que você joga contra mais 5 caras, cada um por si. Você precisa de 2.500 pontos para vencer. E somando a pontuação dos seus 5 inimigos, não pode ultrapassar 2.500 pontos. Você tem que onar nessa partida. E olha só quem está aí, bacon frito. Munição pesada a caminho. Lutou bem. Munição pesada disponível. Música 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 E agora para mim as duas medalhas mais difíceis. Uma que se chama, não tínhamos mais medalhas. Derrote 25 guardiões adversários sem morrer. É difícil, requer muita habilidade e paciência. E no mesmo vídeo que vocês viram o MacCraft pegando a medalha do Espectro, ele pegou essa medalha. Música Música E a última medalha, a sétima coluna. Desafia as probabilidades ao matar rapidamente 7 inimigos. Galera, se tem no máximo 6 inimigos no outro time, como que você vai matar rapidamente 7 inimigos? Eu vou colocar aí 2 vídeos do Fernando Axer fazendo isso. Vou colocar o link do canal de todo mundo aqui na descrição. Se você tiver um vídeo foda, manda para mim no meu e-mail dashnemarechal.gmail.com Eu espero que vocês tenham gostado desse top 6. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.